Queda de cabelo e menopausa. Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Flávia Mambrini e esse é mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é nosso inscrito, se você ainda não me acompanha, segue, curte, compartilha e vem comigo! Menopausa e queda de cabelo. Gente, que coisa mais terrível, né? Eu falo por mim que depois da menopausa, meu cabelo, tadinho, gente. E vem Covid ainda, piorou muito. Mas vamos ao assunto. A perda de cabelo ocorre em mulheres quase tão frequentemente quanto em homens, afetando pelo menos 50% das mulheres aos 50 anos. Uma revisão recente sobre o impacto psicológico e estético das mudanças de cabelo relacionadas à idade, nas mulheres, mostrou que essa perda de cabelo, ela afeta muito a qualidade de vida da mulher. Olha que interessante. Aumentando com a idade e a menopausa, a alopécia, que é essa queda mais comumente diagnosticada, a gente chama de calvície de padrão feminino, também conhecida como alopécia androgenética. E ela vai afetar cerca de 40% das mulheres com mais de 60 anos. Então, a gente vai ter uma queda de cabelo maior, por volta dos 50 anos ela vai começar, e essa queda muito maior em mulheres acima de 60. A fisiopatologia, ela é muito complexa da alopécia androgenética. E ela ainda não é totalmente elucidada. Mas agora, é considerado parcialmente relacionados aos andrógenos. Por quê? Vamos entender isso um pouquinho. Imagina que o nosso corpo na menopausa, a primeira coisa que ele para de fabricar é quem? É o estrogênio. Então, esse estrogênio diminuiu, só que a adrenal, ela ainda continua uma pequena produção da testosterona. E esse aumento desse andrógeno, dessa testosterona no nosso corpo, ali, sozinho, ele vai acabar repercutindo em algumas outras questões, que a gente vai estar falando para frente. Outra questão, então. Então, primeiro, é essa queda, esse parcialmente relacionado aos andrógenos. Depois vem o próprio envelhecimento. Então, a gente tem o envelhecimento de todas as células, inclusive dos folículos pilosos, tá? Então, a pele, as células, o corpo, ele vai entrar nesse envelhecimento, o que também gera, ali, uma queda de cabelo. A inflamação. Então, processos inflamatórios, até mesmo, ali, um pós-mavirose muito forte, um pós-covid, né? Também podem piorar, entra como um fator, aí, de queda de cabelo. A deficiência de nutrientes. Então, a gente tem vários nutrientes que podem estar piorando. E o próprio estresse. Então, junto com tudo isso, eles contribuem para o aumento da alopecia androgenética e a perda de cabelo difusa, generalizada, nas mulheres, ali, na menopausa para a pós-menopausa. E essas alterações hormonais, gente, então, igual eu expliquei, elas incluem um rápido declínio dos estrogênios ovarianos e um aumento relativo dos andrógenos via adrenal. Consequentemente, essas alterações hormonais, então, elas estão associadas à diminuição da taxa de crescimento. Então, olha como é que, olha como que tudo é muito complexo. Ele diminui o tanto que o cabelo cresce. A porcentagem de cabelos e o tempo gasto naquela fase anágena, que é aquela fase maior do nosso cabelo, diminui o diâmetro do cabelo, mudança da distribuição do cabelo e aumento da miniaturização. Ou seja, ele fica em miniatura, tá? Então, altera tudo. Da mesma forma, há mudanças relacionadas, né, a, inclusive, a densidade do cabelo, que são independentes da menopausa. Mas ocorrem aproximadamente, ali, por conta do envelhecimento, mais ou menos ao mesmo tempo. Então, a gente tem o envelhecimento e aí a gente tem a queda dos hormônios, que se somam. Então, por isso que a gente, quando tá menopausada, a gente sente tanto. Então, a queda e o afinamento capilar nas mulheres, então, eles são poligênicos, multifatoriais, com contribuição de fatores ambientais, né, como a gente já falou. No entanto, há uma escassez de estudos controlados, avaliando intervenções para queda de cabelo em mulheres na menopausa. A gente não tem uma coisa tão específica ainda, infelizmente. As opções são limitadas, elas foram desenvolvidas para abordar alvos mais específicos, como as terapias inibidoras de andrógenos. Por exemplo, a gente usa, às vezes, a espironolactona, um caso muito mais raro ali, algum outro inibidor, tá, da 5-alfa-redutase, que são frequentemente usados ali, mais off-label, para mulheres depois da menopausa. E até agora, esses estudos, eles têm sido inconsistentes, mostrando uma eficácia variada, de mulher para mulher. E atualmente, o único medicamento aprovado pelo FDA para o tratamento da queda de cabelo em mulheres é o minoxidil tópico, que ele vai ter poucos efeitos colaterais, mas o que ele vai sentir um pouco mais, dependendo do veículo que a gente usa, é um cabelo um pouco mais oleoso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado ali com o que a gente vai estar usando de veículo no uso do minoxidil. Então, é muito triste, porque a gente sabe que tudo isso existe, mas a gente não tem um tratamento ainda tão efetivo, tão comprovado, não existe um protocolo para isso. Tem um outro artigo também, muito interessante, que eu li, que eu vou colocar até a fotinha dele aqui. Eles usaram alguns fitoativos, junto com o nutracêutico, Então, eles colocaram várias vitaminas e eles colocaram alguns fitoativos, como o sal palmeto, que eu até tenho experiência na clínica com ele, a maca, a astaxantina, a cúrcuma, os tocotrienóis e a xaganda. Todos eles colocados juntos, porque ali, querendo ou não, ele vai estar agindo em vias de envelhecimento, em vias inflamatórias, em rota androgênica. E realmente, o estudo aparentemente mostrou ali um efeito importante nessa queda de cabelo. E além desses, então, gente, sempre a dosagem de cada fitoativo desse vai ser muito específico. E tem que estar sendo avaliado por um médico. Não tem jeito da gente colocar ali um básico deles. Agora, a vitamina D tem um efeito muito importante para essa queda também. Então, ela é uma vitamina, falando nisso, a gente já tem vídeo sobre vitamina D e menopausa. Se você não assistiu, corre lá para você ver. Então, a vitamina D, ela é praticamente um hormônio. Ela desempenha um papel importante na menopausa e nos folículos pilosos, devido às suas propriedades anti-inflamatórias, imunomoduladoras e reguladoras da diferenciação e proliferação dos queratinócitos. Então, ela tem um papel muito bem estabelecido. E ela também afeta o ciclo do cabelo. Então, tudo isso daí, gente, a dosagem, tudo, ele vai acabar estando ali sempre em constante pesquisas, né? Então, sempre que tiver alguma coisa nova, eu vou estar trazendo aqui para vocês. A vitamina D, então, ela está intrinsecamente envolvida em várias vias de sinalização do crescimento, então, e a diferenciação dos folículos. E a maioria dos estudos mostra uma relação inversa entre os níveis de vitamina D e alopécias, né? Como efluvio telógeno, alopécia androgenética, alopécia areata. Então, quanto menor a vitamina D, maior o nível da alopécia. No entanto, faltam estudos conclusivos para mostrar o benefício da administração de vitamina D na correção da queda de cabelo. Então, a gente precisa de mais estudos ali para estar associando quanto a isso. Então, não significa que se você tem uma vitamina D normal, que você vai suplementar muito, 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 vai ficar com essa vitamina D muito alta, vai melhorar sua queda de cabelo. Não é isso. Significa que se você tem uma vitamina D muito baixa, você suplementando ela, tem chance de melhorar um pouco essa queda de cabelo. A questão dos micronutrientes também é muito importante. O micronutriente que a gente vai ter aí mais estudos realmente é o zinco. Então, a gente tem o zinco, a gente tem a biotina, a gente tem o metilfolato, o uso do magnésio também. Então, a gente vai ter que entender qual o micronutriente que ele vai estar em falta. Então, e aí sim, a gente vai montando ali uma fórmula. Então, ainda, infelizmente, gente, ainda não achei a cura para isso. Ah, não tem ainda, mas a gente sabe, então, que existem essa parte androgênica, que a gente pode usar aqui um inibidor da 5-alfa-redutase. Podemos usar os fitoquímicos, que entram ali na modulação do estresse, modulação do cortidor, da inflamação, e os nutrientes. E o uso tópico, realmente, do minoxidil. Então, tem sim o que ser feito. Não precisem ficar tão desesperadas. Combinado? Se você gostou desse vídeo, então curte, comente, coloque aqui dicas. Quais os temas que vocês querem saber na menopausa? Vocês têm dúvidas? Qual a sua dúvida sobre a menopausa? Coloque aqui, porque assim fica mais fácil até para a gente estar fazendo os próximos vídeos para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.